Na cidade de Manhuaçu, numa ação rápida, a PM prendeu dois homens, um de 26 e outro de 24 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla é suspeita de cometer o crime de furto. O alvo foi um restaurante na rua Antônio Ellerson, na região central. Com eles, foram encontrados produtos alimentícios, quase R$ 60 e ferramentas utilizadas para arrombar o estabelecimento.